Olá! Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Bom, como vocês sabem, estamos aí na semana especial de RR, o ASMR e pedido por vocês, 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 vocês. Fica aí ligadinhos, hein? Pra saber se eu vou escolher o seu ASMR durante a semana. E hoje o vídeo é o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Palavras, 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 palavras. Que arrepiam, 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 arrepiam. E quem fez esse pedido foi, 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 foi. Pão, pão de batata, pão de batata, pão, 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 pão de batata, pão de batata, pão, 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 pão de batata. Olha, até pão de batata, pão de batata Até essa palavra É bom, né? Pão de batata, pão de batata Pão de batata Vamos lá, vamos lá Escolhi aqui algumas palavras Que arrepiam Arrepiam Não esqueça de deixar o seu like E se inscrever no canal se você não for inscrito, ok? Para não perder nenhum vídeo Essa semana, essa semana especial, especial, especial Bom, a primeira, primeira, primeira palavra Palavra, palavra, palavra É o que? Gloss, 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 gloss Gloss, 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 gloss Gloss, 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 gloss Gloss, 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 gloss Gloss, 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 gloss Gloss, 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 gloss É boa, é boa, é boa essa palavra, não é? É boa, é boa, é boa Outra, outra, outra palavra, outra palavra, palavra É bom, é bom É boa essa palavra Pinha, 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 pin Você vai ter que estar com os seus fones de ouvido Porque senão eu acho que não sente muito Se você não estiver com os seus fones, ok? Outra palavra agora Outra palavra é Banana 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 O que você acha? O que você acha? O que você acha? Banana Banana É bom Tá, vamos outro de agora Esse daqui é mais conhecido Mais conhecido Brilho 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 é boa, é boa, é boa essa palavra vamos ver outra palavra, outra, 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 outra é boa, é boa, é boa é aquele docinho, sabe aquele docinho de, eu esqueci agora o nome de doce de leite, doce de leite, doce de leite, doce de leite, doce de leite é boa, é boa essa palavra agora tem uma palavra que eu gosto bastante, que eu gosto bastante é boa eu gosto bastante, eu gosto bastante de ouvir é boa, é boa, é boa, boa outra palavra agora, 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 outra palavra Olha aí, pessoal, deixa aí nos comentários, tá bom? Quais são as palavras que você acha que arrepia? Não, que você acha que arrepia, não, que te arrepia. Vai deixar aí nos comentários, deixa aí embaixo nos comentários quais são as palavras que te arrepiaram. Ok, 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 ok. Vamos para mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Plástico, 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 plástico. plástico pláááááááááááááááááástico ó plástico A肥 é filled Aij PS Na ex backlash P konser Plástico, 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 plástico Vamos parar mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Bombom Pómpómpómpón O que você acha dessa palavra? Bom 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 Agora vamos para a última palavra A última, a última, a última Soninho Soninho Soninho, soninho, soninho Soninho, soninho 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 Soninho, soninho Soninho, soninho, soninho Soninho Soninho, soninho, soninho Arrepio Soninho Soninho, soninho, soninho Soninho, 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 soninho Soninho, soninho, soninho Também é uma palavra boa Também é uma palavra boa Que vai te arrepia Bom, e se você sabe Alguma outra palavra que te arrepia Deixe aqui nos comentários Que na próxima vez eu vou pegar a sua palavra também Bom, e essa ideia, né? Foi, 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 foi Pão de batata, pão de batata Obrigada, 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 obrigada pela sua ideia Pão de batata, pão de batata Pão, pão, pão de batata Pão de batata, pão de batata Pão, 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 pão de batata Pão de batata, pão de batata, pão de batata Pão de batata Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Com palavras, palavras que arrepiam Repetindo, repetindo essas palavras Repetindo essas palavras Fica aí ligadinho, tá bom? Fica aí ligadinho, sai, essa semana Que teremos vídeos todos os dias Todos, 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 todos os dias Com a ideia de vocês Então se você deixou a sua ideia Lá nos, no, na comunidade Quando eu pedir Fica aí ligadinho pra ver se eu vou falar a sua, tá bom? Beijos, beijos e até a próxima Beijos e até a próxima Beijos, beijos, beijos Beijos, beijos Beijos, beijos e até a próxima